Em tempos de pandemia, as restrições, o isolamento, a ansiedade e vários outros fatores fizeram com que muitas pessoas ganhassem peso. E para eliminar os quilos em excesso, é preciso força de vontade, disciplina e, em muitos casos, um acompanhamento especializado. Mas em que profissional devemos procurar ajuda? O cardiologista especialista em nutrologia esportiva e obesidade, o doutor Diogo Carneiro Patrício Duarte, vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Bom dia, doutor! Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia aí, Wilker. Bom dia, Marina. Estou acompanhando aqui atentamente o programa aí. Coisa boa! Bom demais receber o senhor. Eu queria que o senhor começasse explicando pra gente aí, de uma maneira geral, o que é nutrologia. Nutrologia é uma especialidade médica, onde ela vai diagnosticar, prevenir e tratar doenças relacionadas à alimentação em geral. Basicamente é isso. Certo, doutor. Bom dia pro senhor. Quais os principais desafios de vocês, profissionais médicos, dessa área de nutrologia? Bom, o principal, sem dúvida nenhuma, é a obesidade. Disparado é a obesidade, né? Só pra vocês terem uma noção, a última pesquisa que teve aí do IBGE, mais da metade da população brasileira está acima do peso. Tá certo, doutor. Agora uma dúvida que é muito comum. Músculo, ele queima mais do que a gordura? Isso é verdade ou não? Ó, isso aí assim, algumas coisas começam a vir na internet, né? E viram uma bola de neve aí e depois a gente não sabe nem de onde que surgiu. O músculo, ele é sim um tecido, vão dizer, mais metabolicamente ativo, ou seja, ele gasta mais calorias do que a gordura, só que é pouca coisa a mais. Ou seja, construir músculos pode ser útil, porém, a coisa mais importante é a gente manusear a quantidade de energia que a gente está colocando pra dentro, ou seja, aquilo que a gente está colocando, gerindo, com a quantidade de energia que nós gastamos no dia. Então, a coisa mais importante é isso aí. Porque cá entre nós, se o músculo, ele gasta um pouquinho mais de energia e ele é muito difícil, né, de ser conseguido, basta ver, né, a pessoa está ali malhando um ano, dois anos e uma boa parte quase não tem um resultado. Porém, esse fato de gastar energia ali na atividade física, esse sim, pode ajudar ela a controlar mais o peso. Certo. Doutor, e quais os danos que regimes descompensados aí, muitos aí, né, que as pessoas conseguem na internet sem acompanhamento nenhum, quais, o que que eles podem causar aí ao organismo? Olha, isso aí é um tema muito importante, porque todo mundo quer perder peso de uma forma rápida, de uma forma segura, né, de uma forma sem risco. Isso aí, assim, é quase impossível. Por quê? Porque nós estamos lutando contra um mecanismo natural. O corpo, ele não quer eliminar a gordura de uma maneira, assim, tão fácil, porque ele precisa dela para sobreviver. A questão é, se eu faço uma dieta muito restritiva, né, com poucos minerais, poucas proteínas, poucas vitaminas, simplesmente para perder peso mais rápido, eu vou correr alguns riscos. Risco de desnutrição, riscos de abaixar a minha imunidade e eu pegar uma doença, e riscos maiores de reganhar aquele peso e ficar pior de quando eu iniciei o processo. Tá explicado, doutor. Agora, outra dúvida que é muito comum, né, o músculo, ele é mais pesado que a gordura? Porque muita gente reclama aí que está emagrecendo, mas não perde peso ali na balança, fica incomodada com isso. Por que que isso acontece? Não é que o músculo, ele pesa mais, é que o músculo, ele ocupa menos espaço que a gordura, né, então o que que acontece na maioria das vezes, principalmente no início? A pessoa, ela começa a fazer uma dieta e começa a fazer exercícios, né, então às vezes ela vai fazer um funcional, bala, fazer uma musculação, e aí o que que acontece? Acontece que inicialmente é mais fácil ela perder mais gordura e ganhar um pouco de músculo. Aí na balança não vai variar tanto o peso. Aí muitas acham que estão indo ruim, nossa, essa dieta não está funcionando, porque eu subi na balança aqui agora e perdi muito pouco peso, mas não, às vezes ela está indo muito bem e não está sabendo. Por isso que acompanhar o processo é tão importante. Ah, nesse sentido então, doutor, acompanhar ali as medidas, às vezes é melhor do que o peso mesmo na balança? Exatamente. Hoje nós temos algumas formas melhores de acompanhar a evolução. Entre eles estão as medidas corporais, nós pegamos fitas, né, e medimos o braço, a barriga, e temos também alguns exames. Entre eles, né, o mais comum, nós temos uma história, a bioimpedância, que é uma balança especial, que você sobe nela e ela vai praticamente ler o seu corpo e me falar, ó, aqui tem tanto de gordura, aqui tem tanto de músculo, tem tanto de água, e assim acompanhar de um modo mais preciso a evolução. Tá certo. Existe mesmo aquela história de que alguns alimentos são os vilões aí da dieta, ou é tudo questão de equilíbrio? É exatamente isso aí, Wilco. É muito mais questão de equilibrar do que dizer que, por exemplo, o pão é vilão, né, ou o leite. Porque cá entre nós, o que vai fazer a diferença de verdade é a pessoa ter o equilíbrio necessário nas 24 horas. Ou seja, não adianta ela, vamos supor, tirar todo o chocolate, que ela acha que faz mal, mas dormir mal, ficar sedentária, exagerar, por exemplo, nos lanches, nos sanduíches. Então, uma coisa é um alimento pontual. Isso é quase que insignificante. Outra coisa é o contexto. Isso sim que a pessoa tem que procurar melhorar. Certo. Doutor Diogo, e a obesidade infantil tem sido muito preocupante também? A gente vê casos de crianças que já têm esse problema e já têm que ter um controle, uma dieta aí muito rigorosa? É exatamente isso aí, né? Hoje em dia, uma das coisas que mais nos preocupam, por quê? Por quê? Porque nós chegamos a um ponto que eu tenho muito celular na mão das crianças, então elas ficam mais dispersas. Ficando mais dispersas, elas, às vezes, vão estar comendo, sem prestar atenção realmente naquilo que elas estão ingerindo. E eu tenho muita oferta de alimentos calóricos. Então, você pensa, a criança fica mais nas tecnologias, se exercita menos e come mais. É um prato cheio para poder aumentar esses índices de obesidade. Então, tem que se vigiar realmente as crianças e começa pelos pais, pelo exemplo dos pais que estão ali dentro de casa. Certo, doutor. O senhor mencionou aí a questão do equilíbrio, que comer uma besteira ali de vez em quando não vai fazer mal, que pode ser até insignificante em alguns casos. Qual seria, então, a frequência ali, aceitável, o indicado para as pessoas? É uma vez na semana, uma vez no mês? Explica para a gente se existe um padrão aí que todo mundo pode seguir. Esse é muito individual, né? Mas, em geral, a gente usa uma regrinha de 80-20. Ou seja, 80% do tempo você deveria estar ali num contexto mais saudável e 20% do tempo você poder sair com os amigos, tomar um vinho, tomar uma cerveja, comer uma pizza. A questão que hoje a maioria das pessoas vivem é na exceção, né? Então, esse é o grande problema. E uma das maiores dificuldades, né? Que, assim, todo mundo já sabe, mais ou menos, como que tem que se proceder. Ah, eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu sei que eu tenho que comer melhor, mas por que eu não consigo? Por isso que é importante acompanhar, porque acompanhando o profissional, essa pessoa vai ficar mais ligada naquilo que ela realmente precisa, das maneiras individuais que o profissional prescreveu para ela, né? As medidas, e aí tem mais chance de ter sucesso. Certo. Doutor Diogo, tem muita gente que está, às vezes, está acima do peso, né? Um pouquinho ali acima do peso, mas que tem uma saúde boa. É possível isso acontecer? Tem até um termo que muitas pessoas usam, às vezes, gordinho, saudável, alguma coisa nesse sentido, mas é possível? A pessoa está acima do peso, mas está com uma saúde legal? Olha, é aquela coisa assim, se ela estivesse no peso adequado, com certeza ela estaria mais saudável, né? Agora, tem até um termo em inglês que chama fat but fit, ou seja, ele está acima do peso, mas é fit, ou seja, é aquela pessoa que está ali gordinha, está fazendo exercício, né? Que até mantém ali uma qualidade de vida boa, porém está acima do peso. Lógico, lógico, não é para ela parar de fazer exercício físico. A questão é, se ela emagrecesse, conseguisse emagrecer, ela seria mais saudável do que ela é hoje. A questão é essa. E também, só estendendo aqui um pouquinho, tem uma coisa que é falsa, que a gente acredita que todo magro é saudável também. Está errado. Por quê? Tem muito aquele falso magro, né? Que até está ali naquele período de IMC, entre 20 e 25. O que é o IMC para todo mundo saber aí? Você pega só o seu peso, divide pela sua altura, divide pela altura de novo. Então, vai dar um número entre 20 e 25. Às vezes, a pessoa está entre 20 e 25, está falando, ah, está tudo certo. Nem sempre. Por quê? Às vezes, ela tem aquela barriguinha de chope ali, e aquilo é um acúmulo de gordura visceral, um acúmulo entre os órgãos, que é a gordura que mais faz mal. Então, por isso que precisa avaliar, que nem sempre quando a pessoa está no peso, ela está saudável também. Fico alerta, né? Todo mundo, então, tem que se cuidar, né? Tem que ficar atento a essas questões. Doutor, ingerir líquido durante as refeições pode prejudicar a dieta? Não, na maioria das vezes, não prejudica, a não ser que a pessoa tenha já quadros de refluxo, né? Se ela tiver aqueles quadros de queimação, né? Crônicos, né? Que dá aquele mal-estar, de espeficia, aí é bom evitar. Mas, em geral, se a pessoa não tem nenhum problema, pode ingerir, por exemplo, água, tal. Agora, se ela for ingerir líquidos, como refrigerante, né? E tal, aí vai aumentar mais a quantidade calórica, que não seria tão interessante assim. Doutor, por que é tão importante a pessoa, né? Que tem o problema aí de obesidade, enfim, quer perder peso, ela ser acompanhada por um especialista, como o senhor? Cada pessoa, ela tem uma dieta, uma alimentação adequada pra ela, individualmente? Ou seja, o senhor não tem uma dieta só, que pra tudo quanto é paciente que vai aí, o senhor já coloca na mão dessa pessoa, eu acredito eu, né? E entrega pra ela. É muito individual isso? Olha, é individual e tem uma outra questão. Hoje em dia, nós tratamos a obesidade, né? Nós lidamos com a obesidade como se fosse uma doença crônica. Então, isso é muito importante ficar aqui explícito, porque tem muitos mitos em relação ao tratamento da obesidade, principalmente com as drogas, né? Com os remédios que nós tínhamos antigamente, que dava muito a agitação, né? As pessoas passavam mal, a gente não tinha condições de usar esse remédio por muito tempo. Hoje, nós temos as nossas medicações mais seguras, que nós tratamos como se fosse, por exemplo, uma pressão alta. A pessoa tem pressão alta, ela vai no médico, vai tomar um remédio, ele não toma o remédio mais da vida. Tem diabetes, vai tomar um remédio pra diabetes, ela controla o hipótese do sangue por muito tempo. E a obesidade, pra muitos pacientes, além de uma dieta mais específica, do exercício físico, ela precisa usar a medicação pra poder controlar os níveis de gordura ali no corpo. Então, assim, uma coisa muito importante deixar aqui é dar ênfase a essa questão, como você perguntou. Então, uma das coisas que nós fazemos aqui no consultório é ver se a pessoa tem realmente indicação de usar essas medicações pra tratar a obesidade. Tá certo, doutor Diogo. Pra gente finalizar, as pessoas estão em casa agora nos acompanhando, aquelas que estão acima do peso, querem mudar de vida. Qual a dica que o senhor pode dar pra essa pessoa pra que ela comece essa mudança hoje? Bom, vou dar duas dicas. Então, vamos lá. Primeira dica dessa. Se você é sedentário, você tá aí parado e tal, veio a pandemia, você ficou mais parado e não tá conseguindo voltar, você tem que pensar o seguinte, comece devagar, tá? Eu fiz um desafio recentemente lá no meu Instagram e é impressionante. Quando você começa devagar, 10 minutos por dia, você vai fazer isso todo santo dia. Porque no início, a gente não quer intensidade, eu quero frequência. Depois ali de 10 dias, 15 dias, sua mente já vai estar acostumada a ir fazer exercício, aí você vai aumentando o tempo. A questão é que muita gente quer aumentar, fazer uma hora ou outra de cara. A mente não tá preparada pra isso. Então, começar devagar, mas ir com frequência. E a segunda dica é aumentar mais as proteínas que a pessoa tem gelino. Por quê? As proteínas nos dão mais saciedade, é tudo que eu quero no processo de emagrecimento pra eu não comer em excesso. Então, no café da manhã, normalmente o café geral ali do brasileiro, né, é um pãozinho com manteiga e um café. Tem praticamente zero proteínas aí. Então, coloque um ovo, né, coloque, às vezes, faça uma tapioca com frango, né, tem alguns suplementos também pra poder ajudar, aumentar esse aporte proteico e dar mais saciedade durante o dia. Ótimas dicas, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês aí, Marina, Wilker. Até a próxima. Até, um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.